Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma noite na presença do Nosso Senhor. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias, quando eu entrar aqui em oração, vocês serão notificados pelo Youtube. Amém? O poder da palavra desta noite se encontra em João 11, 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus. Vede como o amava? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já há quatro dias. Mas, disse-lhe Jesus, não te hei dito, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com a grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Vendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, Diz-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentro, os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus, fizeram, creram nele. Que poder de palavra tremendo. Esta palavra, ela é tão edificante, para todos nós, não existe nada impossível para o nosso Deus. Jesus se comoveu quando ele viu Marta ali chorando. Quando ele viu Maria chegando aonde Jesus estava, e vendo, o lançou os seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, também chorando os judeus, com ela ali naquele lugar, O Senhor se comoveu em espírito, e o Espírito Santo perturbou. Ele disse, onde puseste o seu irmão? E eles disseram, Senhor, venha aqui para o Senhor ver. Jesus logo chorou. Porque aqui, quando a gente vê, o Senhor, ele se comove conosco. Ele só quer, muitas das vezes, ouvir o nosso clamor. Ouvir aquilo que está dentro do nosso coração, e muitas das vezes, nós não colocamos para fora. Nós apenas ajoelhamos ali no chão, e fazemos aquela oração correndo, e já saímos para fazer o que a gente tem para fazer. Mas ele só quer sentir, que a gente toque nele, na orla dele. Que a gente se derrame aos pés dele. Para que ele venha fazer o impossível, como ele fez na vida de Lázaro. E quando ele chamou Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Com as mãos e os pés amarrados, com faixa no seu rosto, e enrolado em lençóis. Disse-lhe Jesus, desligai-o, e deixai-o ir. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Tudo que você e eu passamos, tudo que você e eu sentimos, ele também sentiu. Jesus chorou, Jesus foi rejeitado, Jesus foi ridicularizado. Jesus foi ferido, Jesus foi traído, Jesus foi tentado. Mas ele não desistiu de nós. E ele ainda continua sendo o mesmo, e ele nunca mudou, e ele nunca mudará. Jesus se sentiu abandonado. E ele não desistiu de mim, e nem de você. Assim como ele fez com Lázaro. Lázaro já estava há quatro dias morto. Maria disse para Jesus, Senhor, esse defunto ele já cheira mal. Porque já há quatro dias, ele está aí. Então Jesus respondeu para Marco. Não te hei dito, que se creres verá a glória de Deus. Então nunca deixe de crer, nunca deixe de acreditar. Às vezes você tem um marido que está passando por algum problema. Você tem um filho que está no vício das drogas. Você pode estar hoje num leito de um hospital. Você pode estar enfermo numa cama. Mas o nosso Jesus, ele vive reina para todo sempre. E ele pode manifestar a glória dele. Para que você seja curado, para que você seja liberto. Só cabe a nós crer que ele é o único, digno de toda a honra e de toda a glória. Precisamos de entender que Jesus, ele nunca desiste de nós. Ele não desistiu de Lázaro, mesmo Lázaro estando morto e cheirando mal. Há quatro dias. Ele ainda teve solução. Imagina você que está passando por algum momento, por alguma fase. Apenas creia e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. O Senhor, ele viveu, ele passou por tudo que nós passamos nos dias de hoje. E ele não desistiu de nós. Então, por que você quer desistir de Jesus? O Senhor, ele te entende. Mas você também precisa entender. Que sem ele, você não é nada. Precisamos de ser persistentes e nunca desistir. Ele é o caminho para todos nós. Não rejeite o sacrifício. Tome sua cruz e siga Jesus. Seja fiel até a morte e entregue a sua vida para Jesus. Aquele que é escolhido não tem escolha. Apenas obedece o chamado do Senhor e aceita. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por mais de um dia que se finda. Eu te agradeço por estar aqui agora neste exato momento, engrandecendo e exaltando o teu santo nome. Pai, toma a vida do meu filho, a vida do meu marido e a minha vida. Obrigada por ter permitido, Espírito Santo, que nós cheguemos até aqui. Tome a vida de cada um daqueles que vão entrar nesta oração. Eu não os conheço, mas que o Senhor vá de encontro com cada um deles, Pai. Que o Senhor vá quebrante os corações para que eles venham dar lugar para o teu Espírito Santo fazer morada. E que o Senhor venha ser o centro de todas as coisas na vida de cada um desses que entrar nesta oração. Deus, a quebrante os corações, Pai. Restaura os caminhos. Arranca, Pai, todo o vício. Joga por terra, Espírito Santo, toda a seta maligna, tudo aquilo que não provenha do Senhor. Restaura os casamentos, restaura as famílias. Olha pela vida dos nossos pequeninos, Espírito Santo, que estão passando por tantas coisas hoje neste mundo. Olha pela vida dos nossos jovens, que estão se pervertindo a cada dia, a cada instante, mais e mais. O Senhor sofreu, o Senhor sentiu todas as coisas que nós sentimos nesses dias de hoje. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi ridicularizado, o Senhor foi ferido, o Senhor foi traído, o Senhor foi tentado. O Senhor se sentiu abandonado e hoje, muitas das vezes, é o que muitos de nós têm sentido. Mas que a partir deste dia de hoje, o Senhor venha ser o centro, o Senhor venha ser o conforto, o Senhor venha ser o consolo, o bem presente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. O escolhido não tem escolha, e que nós venhamos estar atentos e dar ouvidos ao Teu chamado, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graças e paz, amados. Amanhã de manhã eu estarei aqui com vocês na oração da manhã. Não saia da oração sem deixar o seu joinha, é importante vocês fazerem isso, para que o YouTube entregue esta oração, para que mais e mais pessoas recebam o poder da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo envie os anjos para campar ao Teu redor nesta noite, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, amados.